Aqui está a história de um rei, o rei Salomão, rei em Israel. Pediu a Deus sabedoria e recebeu. Deus apareceu em sonho a Salomão, Que disse o que queres, peça que eu te faça. Então Salomão respondeu ao Senhor, Eu preciso mais e mais da tua graça, Para governar o teu grande povo, E decidir entre o bem e o mal. Conceda, ó Senhor, a minha sabedoria, Durante meus dias te serei fiel. O rei Salomão, por ser justo e fiel, Perante o povo e além de Deus, No trono reinava com sabedoria, E o povo temia os plantados seus, E um certo dia o rei Salomão, Jogou a causa de duas mulheres, Que chegaram a ele em grande contenda, Chorando ao rei elas expuseram. O que desejais, mulheres? Ah, meu senhor, Eu e esta mulher moramos na mesma casa. Vê lá, a casa é minha. Silêncio! Continuem. Pois bem, ó rei, Nesta mesma casa dei a luz ao filho, No terceiro dia depois do meu parto, Esta mulher também deu a luz ao filho, E aconteceu que esta mulher dormindo, Deitou sobre seu filho, E o seu filho veio a morrer. Não é verdade! O menino vivo é meu filho! Ah, meu senhor, Junte-me pelo que digo, Enquanto eu dormia, Esta mulher tirou o meu filho, Que estava vivo dos seus braços, E leitou o seu filho, Que estava morto. Durante a madrugada, Levantei para amamentar o meu filho, E vi que o menino estava morto. Você dormia, Não viu quando teu filho morreu? A verdade é esta, Reparando bem, Vi que não era o meu filho, Mas tinha o menino vivo, Que estava nos braços desta mulher, E o morto que era o seu filho. O menino vivo é meu filho, O morto é que é seu. Ah, já sei o que vou fazer. Esta diz, O vivo é meu filho, E o teu filho é o morto. E a outra diz, O morto é que é teu filho, E o meu filho é o menino vivo. Pois bem, Soldado, Eis-me aqui, ó rei. Trazei-me uma espada. Aqui está o rei. Dividi em duas partes, O menino vivo. E dai, Metade a uma, E metade a outra. Oh, meu rei, Meu senhor, Se for para ver o meu filho morto, Prefiro que dê a ela, Nem meu, Nem teu filho, Que seja dividido. Entregue o menino vivo, A esta mulher que o defendeu da morte. Bem sei verdadeiramente, Esta é a sua mãe. Toda Israel contemplou a sentença, E o rei entregou a quem merecia, Este julgamento serve de exemplo, Para a humanidade dos nossos dias, O rei Salomão julgou com justiça, Então todo o povo compreendeu, Que o entendimento e a sabedoria, O rei possuía da morte de Deus.